Todos tem culpa, só o BT paga o pato A mídia repetitiva, lava jato, lava jato A senzala acordou e a Dilma ganhou Mas a casa grande desde então não aceitou E fica assim esta merda, todo dia enchendo o saco E a tuca nada escondida, fica atrás da lava jato O impeachment é babaca, pois temo que ele volte E o povo mais uma vez vai levar outro golpe Todos tem culpa, só o BT paga o pato A mídia repetitiva, lava jato, lava jato A senzala acordou e a Dilma ganhou Mas a casa grande desde então não aceitou E fica assim esta merda, todo dia enchendo o saco E a tuca nada escondida, fica atrás da lava jato O impeachment é babaca, pois temo que ele volte E o povo mais uma vez vai levar outro golpe E o povo mais uma vez vai levar outro golpe